Salmo 30 A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Senhor, cantai ao Senhor vós que sois seus santos e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no Seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. A Ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova. Porventura, Te louvará o pó. Anunciará Ele a Tua verdade. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. Tiraste o meu silício e me singiste de alegria. Para que a minha glória Te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu Te louvarei para sempre. 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 Senhor Deus meu, eu Te louvarei para sempre.